Manter o status do Brasil de líder mundial em exportação de produtos agropecuários depende, em grande parte, de controlar as doenças e pragas que podem afetar a produção e sua competitividade. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é o responsável por definir as normas sobre sanidade agropecuária no país. Pensando em melhorar a eficiência desse conjunto de serviços e garantir que o país fique livre das principais pragas que oferecem risco à produção, o BID e o MAPA vão trabalhar juntos no Prodefesa, programa que busca tratar essas questões. Um exemplo de como vão promover eficiência é na liberação de cargas. Quanto mais tempo a carga fica aguardando por inspeção nos portos, maior o custo para importadores e exportadores. A média de liberação hoje no Brasil é de 4 a 5 dias. Com o Prodefesa, espera-se reduzir esse prazo ao padrão da União Europeia, modernizando e simplificando processos. Outra frente de ação é agilizar os processos laboratoriais. Amostras suspeitas coletadas em portos junto ao produtor ou necessárias para fiscalizar qualidade de produtos são enviadas para um dos seis laboratórios nacionais agropecuários do MAPA distribuídos pelo país. Hoje, 73% das amostras são liberadas em um tempo considerado aceitável de 15 dias. A meta é aumentar para 90% das amostras. As pragas e doenças que afetam plantas e animais têm relação forte com a produtividade e impõem custos aos produtores. O Prodefesa vai apoiar programas prioritários do governo federal que buscam eliminar ou conter a expansão de pragas para outras regiões do país, como a febre aftosa, a peste suína clássica e a mosca da carambola. O programa tem um custo total de 200 milhões de dólares e é financiado principalmente por um novo mecanismo do BID, o empréstimo por resultados, em que os desembolsos acontecem quando os resultados previstos nos indicadores são atingidos. Um dos benefícios do empréstimo por resultados é que ele reduz custos associados a preparação e revisão justificativa de gastos para realizar desembolsos, tanto para o executor como para o banco. O executor precisa fortalecer o sistema de monitoramento para apresentar informações confiáveis e tem que contratar uma consultoria independente que verifique o cumprimento das metas estabelecidas. Sendo um instrumento aprovado bastante recentemente, um dos principais desafios foi o conhecimento limitado no país dos detalhes operacionais, o que exige disponibilizar muita informação ao executor. Um segundo desafio é a definição dos indicadores a serem utilizados como condicionados aos desembolsos, já que é necessário selecionar um número limitado de indicadores, eles devem ser bem representativos dos resultados que o programa irá atingir e as metas definidas precisam ser exigentes, mas ao mesmo tempo realistas. A competitividade, produtividade e eficiência do setor agropecuário brasileiro dependem da sanidade. O ProDefesa atua por uma agricultura e pecuária livres de pragas, doenças e com maior eficiência dos serviços públicos.